Música Olha aí, olha aí, olha, olha, olha aí Olha aí, olha aí, olha, olha, olha aí A dança do sol, a dança do sol Pra pegar e já pegou A dança do sol, a dança do sol Pra pegar e já pegou Toca essa roupa, toca essa roupa Pra ele não te pegar Olha pro lado e olha pro outro Se não for mais, eu só rola a polícia Ele já tá de olho pra pegar Na sua cinturinha, se ele te encostar Tu vai ter que rebolar Olha a polícia Ele já tá de olho pra pegar Na sua cinturinha, se ele te encostar Tu vai ter que rebolar Olha aí, olha aí, olha, olha, olha aí Olha aí, olha, olha, olha aí A dança do sol, a dança do sol Pra pegar e já pegou A dança do sol, a dança do sol Pra pegar e já pegou Toca essa roupa, toca essa roupa Pra ele não te pegar Olha pro lado e olha pro outro Se não tu vai dançar A dança do sol, a dança do sol Olha aí, olha aí, olha, olha, olha aí A dança do sol, a dança do sol Pra pegar e já pegou A dança do sol, a dança do sol Pra pegar e já pegou Toca essa roupa, toca essa roupa Olha o brilho e não te pega Olha pro lado e olha pro outro Se não tu mais, não só olha a polícia Ele já tá de olho pra brigar Na sua cinturinha se ele te encostar Tu vai ter que rebolar Olha a polícia Ele já tá de olho pra brigar Na sua cinturinha se ele te encostar Tu vai ter que rebolar Olha aí, olha aí, olha, olha, olha aí Olha aí, olha, olha, olha aí A dança no saldo, a dança no saldo Vai pegar e já pegou A dança no saldo, a dança no saldo Vai pegar e já pegou Eu toquei sua lupa, eu toquei sua lupa Não tem e não te pega Olha pro lado e olha pro outro Se não tu mais, não só Eu toquei sua lupa Eu toquei sua lupa Eu toquei sua lupa